e vamos de abraço aqui com essas latas e para não recortar tá os dedos a gente vai tá utilizando o alicate para apertar essas rebarbas estaremos fazendo umas bonecas e para isso temos que apertar todas as rebarbas para evitar cortes tá e também vamos estar utilizando o praia para tá aprendendo toda essa parte colorida e vamos de boneca agora só um momentinho e para as nossas meninas eu vou estar utilizando o EVA para fazer os braços eu já fiz aqui o molde é a altura aqui do bracinho é de 10 centímetros e meio e a largura é de 5 centímetros e meio e essa parte aqui 7 centímetros e meio certo a mão você vai fazer conforme aí a tua criatividade eu fiz esse rascunho para poder fazer o molde tá é eu vou estar rascunhando aqui recortando e já já eu mostro para vocês como que a gente vai fazer essa mãozinha para colocar na nossa boneca de lata olha só rascunhei e agora vou tá recortando eu fiz essa parte já rascunhei vou utilizar agora eu vou usar o eu uso esse pincel o cabo desse pincel para enrolar mas você pode também tá é utilizando é ó utilizando palito de churrasco tá é só para fazer essa essa dobradura aqui não sei se tá mostrando direito já já eu tento mostrar melhor ó vou enrolando quando chega desse jeito aqui eu vou passar cola quente vou passar cola quente aqui vou colar é não tem como eu baixar o cabo da minha pistola também é pequeno vou colar aqui ó vou tirar o palito tiro palito e vou firmar na mesa só mesmo para segurar a cola não dá de você ver porque não tem como eu dobrar o suporte do celular mas com a cola quente tá colando bem rápido eu comecei com a tec bonde mas a minha tec bonde eu acho que porque já tem uns dias que eu abri ela ela não tá colando direito aí eu desistir vim para cola quente tá são três bonecas fiz já aqui ó as seis mãozinhas e vou tá colando agora para colar melhor eu fiz um corte aqui que é para poder encaixar direitinho aqui na lata ó eu vou colar aqui e trazer para cá vai ficar assim certo aí agora eu vou só utilizar a cola quente e vim para cá tenho que observar que eu fiz as mãos é de dois de dois jeito é virada de duas maneiras olha só para para colar melhor na lata para não ficar tão grosseira essa parte aqui eu dou uma fechadinha aqui do lado que vai colar corta aqui e depois só é ajusto aqui para não ficar é feio ó agora eu vou colar na lata e mostro já para vocês olha só passar cola quente a mãozinha vou colar só depois da pintura vem aqui ó descendo não colo reto e assim vou fazer em todas as latas utilizando o amarelo pele eu vou tá fazendo aqui a parte do rosto do rostinho das bonecas ó é muito simples aqui não tem não tem muita muito segredo só seguir essa essa penúltima é rodinha aqui ó e vim com o pincel ai pensei que tava mostrando e não tá ó não tem vou fazer vou dar duas de mão aqui nessa parte aqui do rosto depois eu vou tá pintando os braços também até para dar uma sustentabilidade melhor na peça tá e depois eu vim com vocês já comecei a pintar a cor do corpo vou pintar esse aqui com esse verde deixa eu só olhar aqui o nome do verde a turquesa com esse verde turquesa acho que é verde azul azul turquesa não sei parece-me parece-me verde aí vou pintando aqui já já pintei os bracinho para ficar da cor da do rosto porque eu não podia deixar apesar da cor do do braço tá um pouco parecido com o tom de pele mas não era a mesma cor que eu tinha pintado o rostinho então por isso eu pintei o rostinho e aí eu vou pintar uma desse verde o outro eu vou a outra eu vou pintar de rosa escuro e a outra eu vou pintar de de pink aqui e aí vai ficar assim quando eu voltar já volto com elas com corpo toda pintada já pintei as três agora eu vou pintar o cabelo de cada uma delas e fazer os acabamentos do rosto e depois eu volto com vocês é eu falei que seria duas rosas né mas é uma eu pintei de vermelho a outra de de verde azul que eu não sei exatamente qual é e a outra de rosa e vou pintando assim ó o rosto o cabelo só apenas fazendo esse círculo aqui ao redor e atrás também essa parte também vou pintar da mesma cor do cabelo e os detalhes aqui da cabeça vamos fazer aqui um lacinho ó não sei gente não tem condição eu não vou rascunhar vou só fazendo isso aqui ó e depois preencher todo com o pincel fazendo lacinho ó preencher agora vai ficar assim só preencher mais em alguns locais aqui tá mais ralo alto e eu pulo olha só eu fiz o decalque aqui com lápis e Vou tá passando agora o pincel preto fazendo a marcação dos óculos pelo olhos e da boca. Ó. Levemente, a gente vai puxando os cílios, ó. Agora, a sobrancelha. Me diga aí, o que você tá achando das minhas bonecas? Essa aqui falta pintar atrás, mas as outras todas eu pintei atrás, ó. Ainda vou pintar. Essa aqui agora também já fiz o lacinho, e agora vou fazer o olho. Esse aqui, o olho, eu fiz diferente, ó. Esse aqui eu já vou fazer os cílios só aqui. Ó. Poderia ficar melhor? Poderia, mas é o que temos pra hoje. Meu pincel, ele não tá legal a ponta, tá muito grossa. Não sei o que aconteceu, mas sumiu da minha caixa. Acredito que os netos mexendo. Porque eu tinha um pincel com a ponta bem fininha. Nem tão fina, mas que deixava o acabamento melhor. Tentar aqui molhar ele, pra ver se afina mais um pouco. Pro rosto só, mesmo dando uma batidinha com o pincel, ó. Com salmão. E ficaram assim, minhas meninas. E ficaram assim, minhas meninas. Me diga aí o que você achou delas. Quando eu voltar, já volto com elas plantadas. Vou passar um pouco de verniz. Verniz é... Fosco mesmo nelas. Mas, não vou passar o brilhante. Só mesmo pra dar uma firmadinha no rosto. Mas, no mais, quando eu voltar, já volto com elas pintadas. Plantadas. Gente, vê aí o que você achou das minhas latinhas. Independências. 5